Olá a todos e todas, eu queria agradecer aqui em nome do programa de pós-graduação de saúde coletiva e do Núcleo Quereres da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, a professora Berenice, que está nessa mesa agora de gênero e agência do evento que nós estamos organizando, o evento Saúde Coletiva e Diferenças, essa mesa é gênero e agência, então a professora Berenice vai debater os trabalhos de Odilon, da Bárbara e da Larissa e quem vai conduzir os trabalhos é o professor Igor Alves, esse evento, eu falei na parte da manhã, continua na quinta e hoje a palestra, uma palestra magnífica, palestra da professora Berenice Bento e ele pretende ser um evento muito tímido, com dois dias só, mas que a gente pretende que ele continue, que ele se torne permanente na Universidade Federal, que envolva outras instituições e que a gente possa refletir sobre saúde coletiva e diferenças. Então, muito obrigado a todos, vou passar a palavra para o Igor, que vai apresentar e dar início aos trabalhos, muito obrigado. Obrigado, Pedro, boa tarde a todos, a todas. Eu queria agradecer ao Pedro pelo convite para poder apresentar essa mesa do Seminário Saúde Coletiva e Diferenças. Só lembrando que essa é a mesa Gênero e Agência e nós vamos ter aqui as apresentações dos pesquisadores Larissa Soares Lima, Bárbara Pina e Odilon Castro. A Larissa nos falará a respeito das Mulheres do Fluxo, um estudo etnográfico na Cracolândia. A Bárbara Pina falará para nós a respeito da pesquisa dela, intitulada Meus Mortos, a apresentação dela, intitulada Meus Mortos, eu carrego comigo por onde vou, percursos de mães de vítimas da violência de Estado em São Paulo. E Odilon Castro, por fim, ele irá também falar da sua pesquisa e a apresentação dele tem como título Mães de Usuários de Cracolândia, Gênero e Agência no Tratamento para Dependência. Como debatedora, nós temos a honra de receber a professora Berenice Bento, que é professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília e pesquisadora do CNPq, com pós-doutorado na City University of New York, coordenou o primeiro seminário internacional Desfazendo Gênero, em 2013. É autora de vários livros, entre eles Estrangeira, Uma Paraibana, em Nova Iorque, lançado pela Analume, em 2016, e Transviados, Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos, lançado pela Edufba, em 2015. A Berenice Bento, a professora Berenice Bento, ela trabalha na interface Sociologia e Antropologia e nos honra muito com a sua presença aqui. Então, dando início aqui já ao nosso trabalho, vamos começar com a exposição da Larissa, uns 15, 20 minutos. Quando der 15 minutos, eu aviso, ok? Que faltam cinco minutos. E eu acho que a professora Berenice debate logo em seguida, é isso? Não? Debate no final, né? Não, seria melhor porque dá para fazer uma relação entre os trabalhos e... Maravilha. Dá para a professora Berenice debate todos no final. Então, vamos receber aqui, ouvir, a nossa colega Larissa Soares Lima, que vai falar a respeito do seu tema, As Mulheres do Fluxo, um estudo etnográfico na Cracolândia. Muito obrigado pela sua presença aqui, Larissa, é uma satisfação tê-la aqui conosco e estamos muito curiosos para ouvir aqui a respeito da sua pesquisa. Boa tarde a todos e a todas, eu que agradeço a oportunidade de ser ouvida, espero que a gente tenha uma tarde aí muito produtiva e proveitosa. Então, o título da minha pesquisa foi As Mulheres do Fluxo, um estudo etnográfico na Cracolândia. Eu já começo com a provocação de que o do, Mulheres do Fluxo está, entre aspas, aí, porque eu pressuponho que essas mulheres, além de estarem numa condição precária que é a estada na Cracolândia de São Paulo, Elas têm histórias, elas têm vivências, elas têm corpos, elas têm uma vida, e o meu intuito foi conhecer um pouquinho das histórias e das vivências dessas mulheres. A pesquisa tem como orientador professor Pedro Paulo, co-orientador professor Igor. Comecei a pesquisa em começo de 2019, e março de 2019, precisamente, encerrando o campo, o trabalho de campo, agora em dezembro de 2020. Acabei de escrever a dissertação, inclusive. Acho que vale trazer um pouquinho dos antecedentes, né? O meu contato, o meu primeiro contato com a Cracolândia de São Paulo se deu em 2016, quando eu trabalhei no programa de Braços Abertos, extinto programa de Braços Abertos. Eu fui uma das técnicas de hotel social. Trabalhava no período noturno, e era num hotel, a maior parte do tempo, de 2016 a 2018, trabalhei num hotel exclusivamente masculino, num hotel de 32 homens, e eu fazia plantões lá de 12 horas noturnas, nos quais a gente discutia muito, conversávamos muito a respeito de temas diversos, gênero, uma coisa que ficou muito marcada para mim nessa época, afinal de contas eu era a única mulher como técnica desse hotel social no período noturno. Então, algumas ações de redução de danos no território e dentro do próprio hotel, muitos diálogos com os conviventes a respeito de relacionamentos, a respeito da vivência deles no fluxo e fora dele, suas histórias foram algo que, foi algo que marcou aí minha trajetória nesse trabalho. Posteriormente, fui trabalhar na atenção primária à saúde, trabalhei como psicóloga de um NASF, na região norte de São Paulo, e ali eu me dei conta de que, na política pública de saúde, existem segmentações bem marcadas, e a política de atenção à mulher é uma delas. tem-se muita atenção com a saúde das mulheres na atenção primária. Existe, inclusive, a política nacional de saúde da mulher. Política de saúde é essa que eu não identifiquei lá no território da Cracolândia. Revisando a literatura, eu percebi que tinham, de 2016 para 2017, houve um expressivo crescimento do número de mulheres lá no território, e não tem nenhuma pesquisa que se debruça a respeito desse expressivo número de mulheres frequentando aquele território. Muitas pesquisas a respeito da população do que eu chamo fluxo aí, eu já vou explicar um pouquinho o que eu estou entendendo como fluxo, mas muitas pesquisas a respeito da população da Cracolândia foram divulgadas nos últimos 10 anos aí, muitas etnografias, inclusive, mas nenhuma a respeito especificamente das mulheres. Vários estudos que enfocam a mulher enquanto usuária de Crac, enfocam a questão da vulnerabilidade, suas histórias de violência, a prostituição como uma consequência de vulnerabilidades anteriores, e pouco se fala das agências dessas mulheres, pouco se fala de suas atuações, de suas movimentações em função dessas condições que eu chamo de precariedade, aí me remetendo a Judith Butler. Então, minha proposta foi conhecer um pouquinho das histórias dessas mulheres, pensando que possivelmente haveriam formas de lidar com essas condições precárias de vida, que atuações diversas eram praticadas ali que iam além desse discurso da vulnerabilidade, que iam além desse discurso da vítima. Alguns autores também trazem que essa despotencialização da mulher nesse território é uma das estratégias de negação de poder, é mais uma forma de manutenção da desigualdade de poder e de pertencimento social da mulher na sociedade como um todo, também nesse território, também nessas discussões. E aí eu estive, o meu ingresso em campo se deu inicialmente pela participação em oficinas de autocuidado, promovidas ali na Praça General Osório, que é uma praça próxima à Cracolândia, desenvolvida por um coletivo chamado Coletivo Tem Sentimento. Esse coletivo foi idealizado pela assistente social Carmen Lopes, que já atua, trabalhadora antiga do Fluxo, já atua lá há mais de 10 anos, atualmente ela é coordenadora desse coletivo, e a ideia da oficina de autocuidado surgiu, conforme ela me contou, desde 2017, a partir de uma oficina experimental de confecção de calcinhas para mulheres do território, ela notou ali que existia a possibilidade de que essas oficinas fossem mais frequentes, elas possibilitavam a troca de diálogo, a troca afetiva entre essas mulheres, o resgate de suas histórias, além do cuidado com o corpo, além do cuidado consigo mesmas. Então, de março de 2019 até o fevereiro de 2020, todos os sábados, à tarde, ocorriam essas oficinas de autocuidado, nas quais tinha material disponibilizado para fazer as unhas, maquiagem, vestuário, roupa, vestuários, calçados, enfim, artigos ali para serem doados e para que as mulheres pudessem utilizar ali. Muitas desenhavam também, existia material gráfico, inclusive porque não só mulheres participavam, alguns homens também compunham, crianças também chegavam, então tínhamos um material gráfico ali, todos reunidos voluntariamente, por meio de doação, e nesses espaços essas mulheres podiam sentar ali, fazer simplesmente a unha, bater um papo, tomar água, um componente importante e escasso na Cracolândia, então a maioria das vezes tinha um galão de água disponibilizado, algumas delas vinham fazer maquiagem, a gente passava um dia ali, em algumas datas comemorativas existia um lanchinho ali disponibilizado, um cachorro-quente, algo assim, então algumas também podiam se alimentar, e eu percebi que ali funcionava como um grande salão, o que se tem comumente como salão de cabeleireiro, salão de beleza, era ali feito, em praça pública, esse espaço de cuidado do corpo, mas uma troca, um diálogo, um espaço de convivência, inclusive algumas crianças que eram filhas de uma mulher que morava numa ocupação ali próxima, participavam todos os sábados, porque essa mãe estava trabalhando, e as crianças tinham ali como espaço de convivência, essa mãe era conhecida da Carmen, e todos, no começo das oficinas, todos os sábados as crianças estavam lá, então criou-se um espaço de convivência com mulheres que vinham do fluxo, mulheres que estavam a caminho do fluxo e paravam por ali, mulheres que estavam saindo do fluxo e paravam por ali, mulheres que inclusive chegaram a morar no fluxo, ou trabalhar no fluxo, e que passaram a compor o coletivo, ajudando ali na organização do material, ajudando na disponibilização desse material para outras mulheres. E foi um espaço, foi um momento ali de reconexão com esse território do fluxo, logo no meu primeiro dia de campo eu entrei em contato com alguns dos homens que estavam no hotel social, que viviam no hotel social, onde eu trabalhei, estavam dormindo ali na calçada, o que já gerou algumas questões a respeito das políticas públicas de saúde e de atenção geral voltada para essa população, o de braços abertos foi encerrado em 2018 com a nova gestão municipal e trouxe algumas implicações aí, como o descuido dessas pessoas com quem eu encontrei, inclusive. Nesses momentos aí de trocas com essas mulheres, inclusive eu não domino a técnica, mas fazia a unha delas a partir da minha experiência pessoal, maquiagem também, a partir da minha experiência pessoal, a gente promovia ali um espaço de automaquiagem, ou eu ajudava, e com isso íamos conversando a respeito de suas histórias, a respeito de suas atividades cotidianas, seus interesses, planos para o futuro, o que elas contavam a respeito delas. E muitas histórias eram carregadas de afeto, sempre existia uma busca por um afeto, tanto na troca ali naquele momento, elas queriam conversar, acho que o toque, uma das suspeitas que eu levanto é de que eu tê-las tocado por meio da feitura da unha ou do toque no rosto ali, nos gerou um espaço de, nos gerou uma aproximação ali, que facilitou o diálogo, mais do que entrevistas, mais até do que uma convivência de longo prazo, aquele espaço, aquela atividade que promoveu o toque no corpo, promoveu uma aproximação, acho que muito mais breve do que de outras formas seriam possíveis. Acredito também que características corporais aí, familiares, né, muitas dessas mulheres, inclusive é um dado que eu trago na pesquisa, a maioria das mulheres que compõem a cena de uso de São Paulo, Cracolândia, são mulheres negras, advindas da periferia, da cidade, assim como eu. Então, o fato de eu ser uma mulher negra, ter um linguajar ali, familiarizado com as gírias, expressões, tanto da Cracolândia, devido ao meu tempo aí de trabalho com alguns conviventes, e da vivência de periferia, me possibilitou uma aproximação maior também com essas mulheres. Elas contavam muito respeito de seus relacionamentos, respeito das vivências pregressas à estada no fluxo e das vivências delas no fluxo, né, como elas se viravam para conseguir dinheiro, quais os trabalhos que elas desempenhavam, inclusive o trabalho no tráfico apareceu como um dos mais marcantes, uma das mais marcantes atividades como fonte de renda. O que difere muito das leituras que eu fiz no levantamento teórico pregresso à pesquisa, durante a pesquisa também. Alguns autores até colocam que o pouco explorar da mulher no tráfico também é uma forma de segregá-la desse espaço de poder, né, e muitas das mulheres, das minhas interlocutoras, trabalhavam no tráfico, mais até do que na prostituição. Prostituição e tráfico aparecem quase que em equivalência, mas o tráfico é sempre a primeira opção, ou majoritariamente a primeira opção delas. Muitas delas que estavam, ou passaram pelo fluxo, aliás, perdão, passaram pelo coletivo Tem Sentimento, que acho que vale só esclarecer um pouquinho, o coletivo começou com as oficinas de autocuidado na Praça General Osório, mas também desenvolveu as oficinas de costuras que aconteciam no espaço cedido pelo Teatro do Container, que é um teatro ali também no território da Santa Efigênia, bem pertinho da Praça General Osório, e era um prédio abandonado inicialmente, onde tinham duas máquinas de costuras que a Carmen recebeu de doação, e ali elas, junto com as outras mulheres, mulheres essas que frequentavam o fluxo, muitas moravam no fluxo, algumas estavam acolhidas em alguns centros de acolhida da cidade, elas produziam camisetas de retalhos de tecidos doados por indústrias, bolsas, carteiras, e durante a pandemia elas passaram a produzir máscaras para serem doadas à população do território. Então, também participei, além das oficinas que aconteciam aos sábados, também cheguei a participar de algumas oficinas de como a Carmen percebeu lá na oficina experimental de 2017, eu percebi que nessas oficinas ali entre o cortar tecido, entre o parar arestas de costura, elas contavam também a respeito de suas histórias familiares, a respeito de seus desejos, seus planos, e como faziam para lidar com a situação precária que lhes eram impostas, muitas vezes, ou que lhes eram consequências de suas escolhas. acho que para organizar aí alguns dos meus achados, vou resumir que muitas mulheres, inclusive com filhos, elas frequentavam a região ali do entorno do fluxo até como uma forma de lazer, eu levanto na pesquisa algumas das diversas ações de lazer que existem no fluxo, inclusive de arte, então existe o pagode na lata, existe a bloculândia, que é um bloco de carnaval, todo ano tem desfile, que é composto por trabalhadores, por pessoas ali que moram ou que frequentam o fluxo, ex-trabalhadores do território, também existem alguns grupos artísticos ali que promovem arte artesanal, aliás, promovem artesanato ali para serem vendidos, para serem expostos, para serem doados, às vezes, então muitas dessas mulheres frequentavam esse espaço como um espaço de lazer, de descontração, de encontro, muitas mulheres também buscavam uma espécie de aconselhamento amoroso, aí entre aspas, então elas estavam ali para conversar a respeito de seus relacionamentos, seus ex-relacionamentos, de suas rupturas, de seus planos, de reencontros, então mesmo estando no contexto precário da Cracolândia, essas mulheres se preocupavam e se organizarem de alguma forma para retornarem às suas famílias ou retomarem contatos, era comum muitas mulheres estarem traficando ou estarem se prostituindo para reunir dinheiro para poder visitar a família ou então comprar um celular para poder ter um contato mais frequente com familiares. O casamento apareceu também como uma busca aí não só pela troca afetiva, mas também como uma proteção, diferente do que algumas pesquisas trazem, essas mulheres, muitas mulheres que estão em situação precária como as da Cracolândia, buscariam o casamento não somente para que o companheiro pudesse protegê-las das violências diversas ali do contexto, mas também para ter uma segurança de como reagir a elementos surpresas. Então, tendo um companheiro ali, ainda que esse companheiro se torne, por vezes, um agressor, essas mulheres conseguem ter uma preparação prévia para lidar com essa situação de violência. Então, não são mulheres exclusivamente vítimas, são mulheres que reagem, são mulheres reativas também. a condição de violência que é marcada na vida delas e que é tão explorada aí pela literatura com a qual eu tive contato. Como eu disse, essas mulheres apresentam o desejo de encontro com seus familiares, o desejo por um livre, por uma livre performatividade de seus corpos, pelo livre acesso ao prazer por meio este da droga também. Relevante falar que nem todas as mulheres que estão na Cracolândia fazem uso de crack, fundado aí que me apareceu com bastante significância, inclusive muitas delas compartilham do discurso preconceituoso a respeito da usuária de crack. Eu não sou nóia, eu estou na Cracolândia, mas eu não uso crack. Então muitas delas compartilham desse discurso da aversão à figura estigmatizada do nóia e por isso muitas delas buscam serviços de saúde quando em casos extremados, quando perceberam que estão tendo perdas financeiras, quando não estão conseguindo minimamente realizar seus desejos de forma mais segura, elas buscam serviços de saúde. Eu não coloquei no início, mas durante a maior parte da pesquisa de campo eu também trabalhei num CAPS-AD ali da região da Cracolândia, do Centro de Referência de Álcool e Tabaco e Outras Drogas, do CRATOD, que é um serviço referência ali na região central. E eu percebi que no CAPS poucas mulheres chegavam para esse atendimento especializado, bem poucas mesmo. e as que chegavam pouco, era mínimo número de mulheres que davam seguimento ao tratamento. Isso é uma questão que tem sido debatida, inclusive pelos profissionais de saúde, mas pensa-se que uma hipótese aí é de que essas mulheres quando chegam ao serviço de saúde já tiveram cerceadas aí muitas de suas agências. Então, você desligou seu microfone, Larissa. Pronto, voltou? Desculpa. Então, estava dizendo que a hipótese é que quando essas mulheres chegam ao serviço de saúde é porque tiveram já cerceados diversos seus direitos, inclusive sobre seus corpos. E, portanto, o poder de agência fica relativizado, porque foi listão anulada à condição de sujeitos que o desafio para um tratamento, para uma organização, para uma busca de promoção de auto promoção de saúde fica prejudicado. por isso, eu concluo sugerindo que ações em saúde, ações das políticas públicas possam incorporar os discursos dessas mulheres e não os discursos sobre essas mulheres, porque, como eu identifiquei, tanto na mídia quanto na literatura, se apresentam de forma muito estigmatizante e anulando as agências que essas mulheres apresentam. essas mulheres têm vida, cultivam essa vida, buscam cuidar de seus corpos, buscam espaços de convivência, de pertencimento, de troca de afetos, sonham, planejam, e isso precisa compor as ações todas, as ações estatais que são tão frequentes no fluxo, mas que pouco envolvem, de fato, a população que é mais interessada, que deveria ser, de regra, mais interessada. acho que é isso, são provocações iniciais, para não me estender muito mais. Obrigado pelo respeito estrito ao tempo, Larissa. Obrigada. Muito obrigado, viu? Depois das palavras da Larissa, nós vamos, então, agora, ter a satisfação de ouvir a pesquisadora Bárbara Pina, que vai nos falar a respeito da sua pesquisa e o tema da sua exposição é Meus mortos, eu carrego comigo por onde vou, percursos de mães de vítimas da violência de Estado em São Paulo. Bárbara, um prazer imenso ter você aqui e a palavra está com você. Obrigada pela apresentação, Igor, boa tarde a todos, o prazer é meu também, acho que é um presente, né, poder também compartilhar um pouco sobre as nossas pesquisas nesse momento, acho que de tanto silêncio, de tanta solidão, de tanta solitude, né, e a gente poder também ter essa troca um pouco acerca do que a gente tem pensado, tem observado, obrigada Pedro pelo convite, muito bom estar aqui hoje com essa possibilidade de escuta e troca com todos vocês. Bom, eu sou mestranda do Programa de Saúde Coletiva da Universidade Federal de São Paulo, Pedro Paulo é meu orientador, como o Igor anunciou, eu trabalho com mães de vítimas fatais da violência policial aqui no Estado de São Paulo, com o advento da pandemia, o meu projeto de pesquisa sofreu uma série de mudanças, a priori a minha proposta era trabalhar com mães que chegavam ao serviço do próprio governo do Estado também de atendimento a vítimas de violência urbana, com o decreto da quarentena esse serviço ficou fechado, acho que até agora também parece que ele está fazendo atendimentos online e tudo mais, mas enfim, ficou inviável manter essa primeira ideia, essa primeira proposta e aí eu resolvo então trabalhar com mães que se organizam de forma autônoma, são os grupos de mães que têm seus filhos mortos pela violência de Estado e se organizam enquanto um coletivo para reivindicar justiça em memória dos seus filhos. E aí eu elegi três grupos aqui do Estado de São Paulo, são as mães mojianas, que são da região de Mogi das Cruzes, aqui no Alto Tietê, As Mães em Luto da Leste, das mães mojianas eu converso com a Lucimara, que é a minha interlocutora, eu elegi em cada grupo uma interlocutora, que alguém que tivesse uma disponibilidade maior em poder trocar e me receber, enfim. Aí trabalho com a Gilvânia, que é uma mãe do grupo Mães em Luto da Leste, que é aqui da região leste da capital, e com as mães de Osasco, que é a minha interlocutora Azilda Maria. Bom, com essa mudança da minha perspectiva de pesquisa, essa mudança de sujeito de pesquisa, as minhas perguntas também mudam, né? Acho que quando eu estava pensando em trabalhar com as mães que chegavam nesse serviço do Estado, eu me perguntava muito também se existia alguma leitura, alguma relação desse Estado que numa ponta mata os seus filhos e na outra ponta oferece um serviço de escuta, né? Onde tem todo um aparato também do judiciário como forma de amparo, informativo, saber se essas mães faziam alguma conexão, né? Quais que eram as implicações do Estado nessas duas pontas nessa relação, enfim. Quando eu vou trabalhar com as mães que se organizam de forma autônoma, eu começo a me perguntar e a querer entender um pouco mais como é que vida e militância vão se tecendo também pelo cotidiano, né? E eu acho que essa pesquisa que está em curso, né? Acho que é importante lembrar, ainda estou indo a campo, ela me lançou um desafio muito interessante, eu sou psicóloga, sou psicóloga clínica, então eu sou muito habituada, né? E acho que a pesquisa em psicologia, o jeito da psicologia funcionar, é uma proposta muito de uma diferenciação, eu, outro, o que é seu, o que é meu, e eu acho que a proposta de trabalhar a partir desse viés da etnografia, né? Onde você se mistura um pouco ali com o seu interlocutor, você cola um pouco nele, para depois se separar também e ver o que que essas, que registros ficaram, né? Dessa experiência, eu acho que foi uma proposta, uma experiência bem interessante, e eu acho que foi facilitado também esse, acho que como a Larissa citou, né? Eu acho que por trabalhar com mulheres negras, aí a gente está falando também de quem são as pessoas que são mortas pela polícia hoje em dia, né? Mais de 75% das pessoas mortas pela polícia no Brasil hoje são pessoas negras, então trabalhei com mulheres negras que me acolheram e eu acho que tem todo um contexto que muda, né? Quando você é uma pesquisadora negra pesquisando mulheres negras, acho que vou ter que dar conta também dessa experiência e estou pensando das várias, acho que, conexões e implicações que isso tem, né? Acho que esse corpo experimenta signos que essas mulheres também experimentam e tudo isso parece que vai permeando também esses encontros. Bom, e aí eu pensei em compartilhar com vocês, eu acho que teve um ponto interessante dessa pesquisa que é eu pude acompanhar essas mães nesse momento mais duro, mais denso, né? Da pandemia. Então, eu acho que a gente tem uma dimensão dessa luta, né? Das mulheres e das mães na busca por justiça, na reivindicação, né? Para que os culpados sejam encontrados, nomeados e paguem, né? Na justiça, pelos seus atos, é uma busca por memória, uma luta pela memória, a gente sabe das disputas morais acerca das pessoas de pessoas que são mortas, né? De todos os discursos que são também construídos a partir de quem que é morto pela violência policial, que é o bandido, que é a vida que não vale ser vivida. Então, essas mães se engajam, né? Nessa luta, quase como também no intuito de promover uma limpeza moral. e eu acho que nesse momento de pandemia eu pude conhecer outros lados dessa luta também, né? Teve, por exemplo, as mães de Osasco, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns encontros do grupo, né? Então, junto com a minha interlocutora e acompanhando ela no dia a dia, eu pude também, tive a oportunidade de conhecer outras mães do grupo, participar, né? Dessas reuniões e perceber como é que se dão as organizações dos atos, a preparação para os julgamentos, né? Como é que se dá a comunicação sobre como é que estão os andamentos dos processos, dos pedidos de indenização. E eu percebi que após esses encontros existia também a reunião onde a gente comia um bolo, tomava um café, falava da vida, falava das dificuldades, falava de alguma doença, né? De alguma das mães que estavam com alguma doença, um problema de família. Muitos desses jovens negros que são mortos pela polícia deixam filhos e não raro são essas mães que assumem o cuidado dos seus netos, né? Então, depois parece que dessa reunião onde a gente, onde se discutia essa política macro, né? E essa política estatal macro, a gente também tinha essa possibilidade de discutir, de pensar também formas de cuidado, Estratégias de cuidado, de escuta, de acolhimento dessas outras políticas do cotidiano, vou chamar assim. Então, eu fiquei pensando nisso, que o grupo, ele tem uma esfera pública, né? De interpelação do Estado e tem essa esfera que é mais, é, acho que, ali, particular, né? Da vida, da gestão da vida no cotidiano, né? Se uma mãe precisa de uma cesta básica, o grupo se mobiliza em torno daquilo, se uma mãe tá com alguém doente na família, precisa de um medicamento, então, todo o grupo se mobiliza ali em torno também de uma organização pra que isso seja arranjado, né? Rearranjado. Enfim, então, eu fiquei pensando nessas diversas camadas de luta e resistência, acho que hoje cedo, com a palestra da professora Berenice, fiquei pensando, né? Bastante sobre essas várias camadas, né? do necrobiopoder, do necropoder, que atravessa a vida dessas mulheres e essas diversas estratégias também pra lidar com isso. Bom, eu falei da comida, e aí, acho que um fato curioso também que eu tava escrevendo esse final de semana, eu acho que a coisa de você tá em campo ainda que vai vindo muita coisa, e aí você vai se dando conta, você não tá muito amarrado, então parece que as coisas vão surgindo de um jeito bem fluido, e aí eu fiquei pensando também o quanto a comida tem reorganizado, tem sido parte central desses encontros, como os convites pra eu ir, né? até as casas, são convites pra eu almoçar, pra eu tomar um café que se desdobra e vai pra um convite pra jantar. Uma das mães, a Giovânia, ela tem um carrinho de tapioca e a gente se encontra no carrinho de tapioca dela, onde eu vou lá algumas tardes e a gente conversa, né? Enfim, sobre a vida. E a minha próxima saída também, a Giovânia, ela é militante do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, aqui de São Paulo, e ela me convidou pra conhecer uma das cozinhas coletivas que vai ser inaugurada aqui, e aí eu achei muito curioso, assim, porque eu acho que faço essa leitura, né? De comida como afeto, como possibilidade de cuidado, e fiquei pensando o quanto isso tem atravessado essas relações. Bom, por fim, eu acho que queria compartilhar um pouco a história também com vocês desse nome, né? Esse nome da pesquisa que provavelmente será o título da minha dissertação, Os Meus Mortos Eu Carrego Comigo Por Onde Vou, essa frase foi dita por uma das mães, pela Zilda, no nosso primeiro encontro, eu lembro que a gente já estava meio que se despedindo, e aí ela me soltou essa frase, né? Ah, Os Meus Mortos Eu Carrego Comigo Por Onde Vou, e essa frase ficou comigo, acho que ficou ecoando e fica, acho que até hoje, né? Acho que é uma frase densa, e eu acho que acompanhando o grupo, acompanhando as mães, eu fui também entendendo que essa frase tem uma dimensão concreta, né? Depois eu fui observar de que é a Zilda que está, o rosto da Zilda que está estampado no jornal, é a Zilda que fala no noticiário, ela é porta-voz, né? desse grupo, desses jovens, dessas histórias, depois eu entendi que ela também que é quem cuida da bandeira, né? Esse grupo tem duas bandeiras, uma com as fotos de 12, dos 17 mortos, jovens mortos nas chacinas de Osasco em 2015, e outra com algumas frases de luta, escrito que as vidas negras não cortam, e aí eu entendi também que ela, ela quem cuida dessa bandeira, ela que guarda, ela que leva a bandeira para o ato, ela que traz de volta, ela que lava, ela que passa, ela estende a bandeira, ela conversa com essa bandeira, e um outro desdobramento também, acho que, dos nossos encontros, é que um dia ela se queixou de uma certa dor no corpo e fez menção ao peso de carregar, esses mortos, essas histórias, esses jovens mortos de forma tão bruta, então fiquei pensando nessa dimensão, todas, na verdade, todas essas dimensões concretas, e eu achei que essa frase dava um pouco conta de falar do que é experimentar estar com essas mães e ser atravessada por todas essas impressões. Bom, eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês de tudo que eu tenho visto, muito obrigada, e, bom, depois vemos, temos perguntas, dúvidas, críticas, obrigada, gente. Nós que agradecemos a você, Bárbara, por essa brilhante exposição, essa pesquisa tão interessante. agora vamos ter aqui a satisfação de ouvir o colega Odilon Castro, que é também pesquisador e o tema da exposição dele é Mães de Usuários de Crack, Gênero e Agência no Tratamento para a Dependência Química. Odilon, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Vocês me ouvem bem? Me ouvem bem, por favor? Sim? Sim. Muito boa tarde, muito boa tarde. Eu cumprimento a mesa, meu máximo respeito, cumprimento a organização do evento e as pessoas que nos assistem com muito amor. Eu fui apresentado como pesquisador, mas eu também sou um trabalhador social, um trabalhador da saúde. Então, eu cumprimento também bolsonaristas, nacionalistas, pessoas ditas do bem, porque a minha fala aqui hoje é também dirigida a eles e principalmente para trabalhadoras e trabalhadores da saúde e da assistência social que atuam no campo das drogas e que acabam comprando a ideia de que as famílias pobres são somente desestruturadas, que as mães são ausentes, negligentes e vagabundas e por aí vai. justamente pelas suas agências no cotidiano não serem consideradas heróicas por esta gente. Então, eu vou apresentar aqui um pouco, só um pouco sobre as agências de Rebeca, uma das minhas interlocutoras e autoras de negrodrama, minha pesquisa de doutorado. Ok? Controla o tempo para mim, por favor, Igor. Rebeca é uma mulher negra de 38 anos de idade, nasceu em Belo Horizonte, vive há 26 anos na periferia da Zona Sul de São Paulo, no bairro de Marcilac. Rebeca é mãe de oito filhos, Bruno, 23 anos, Marlon, 20 anos, Natália, 17 anos, Jefferson, 15, Catarina, 12, Cristina, 10, Gabriela, 4 e Ana Clara, 2 anos de idade. Rebeca observa que está faltando união em sua família e que o uso de crack pelo filho Marlon tomou os espaços de encontro entre a família. Segundo ela, só se fala de crack. Com 17 anos de idade, Rebeca trabalhava numa fábrica. Nas idas para o trabalho, conheceu Zeca, o cobrador do ônibus que pegava diariamente. Homem mais velho, casado e discreto, com quem Rebeca teve uma aventura romântica e engravidou de Marlon. O Zeca não aceitou a gravidez, refutou a paternidade indagando-lhe se o filho era mesmo dele. Rebeca não manteve mais contato, desistiu de comprovar a verdade. Para Rebeca, quem devia correr atrás do filho era Zeca. Nos últimos anos, Marlon passou a cobrar as coisas a respeito de Zeca. Sentindo-se exigida em falar sobre algo que não quer, ou mesmo não possuindo mais as informações, Rebeca diz a Marlon que ele não tem pai, que o pai dele é ela. Vivem juntos uma mulher adulta com um filho adulto, três adolescentes e três crianças em uma casa de um cômodo. Apenas a mãe e a filha Natália trabalham. Rebeca trabalha como doméstica há cinco anos na casa da mesma família, a casa da dona Mônica, formada por pessoas por quem Rebeca sente-se reconhecimento tratando-a como sendo da família. Rebeca não tem ainda a carteira de trabalho registrada. Tem os fins de semana para ela. nesses dias arrumar casa não suporta fogão, roupas e banheiros sujos. Os pais dos filhos não ajudam financeiramente e também não estão presentes. Rebeca reconhece sua responsabilidade nas escolhas feitas. Isso é a gente que escolhe para a vida da gente, porque eu só escolhi cabeçada, só escolhi coisas más para a minha vida. Confessa, eu só arrumei tranqueira, diz ter tido uma vida um pouco atribulada e nesse processo se auto interroga. Se você planta um espinho, vai querer colher uma rosa? Como? Não tem como. Convertida à religião evangélica, Rebeca atualmente sente-se liberta em nome de Deus dos pecados e de uma vida de trevas, da vida louca. Embora o inimigo tente sua vida, sente-se forte para enfrentá-lo, para cuidar da casa e da família. Rebeca sente-se feliz por estar conseguindo construir um segundo cômodo para sua família. Marlon foi convidado para trabalhar numa biqueira vendendo cocaína e crack. Rebeca pediu-lhe não vai, Júnior, a casa é pequena, mas você tem roupa, mas você tem comida, você tem tudo. Para Rebeca, aí começou a destruição. Marlon passou a fazer uso radical de crack. Rebeca conta que às vezes ele usava algumas substâncias, álcool, cigarro, maconha, mas tinha controle, trabalhava, andava limpo, era um menino muito dócil, o bom garoto tornou-se agressivo, porco, coloca a mão de catarro nas panelas, anda de cueca pela casa, não vai à escola, não quer trabalhar, não respeita os membros da família, quebra objetos, agride as crianças, ameaça os adultos, e tudo que for de valor ele quer tirar de dentro da casa, não sente vontade de mais nada. Marlon passou a furtar dentro e fora da casa dinheiro, bicicleta, alimentos abertos e fechados, sapatos, panelas, material de limpeza, fios de alta tensão, carrinho de feira, substâncias de outros usuários, toalhas de banho, celulares, secador de cabelo, leite recebido para as crianças na escola, creme de cabelo, absorvente, roupas, papel higiênico, carteira com documento para pedir resgate e até a própria porta da casa. Certa vez, Marlon, por ter feito o uso de crack, confirmou possuir um facão para arrancar a cabeça da mãe. Maria, mãe de Rebeca, pisou no facão escondido no mato do quintal. Recolheram e, ao mesmo tempo, destamparam o problema. Sentiram medo. Houve uma noite em que Marlon estava muito louco de droga e não queria entrar em casa. Rebeca o ameaçava dizendo que chamaria a polícia. Blefava com o filho. Já havia chamado policiais. Tem conhecimento sobre o que acontece. Marlon bate nos policiais, xinga-os, cospe. Os policiais o agridem fisicamente, batem até se calar. Isso quando vão. As surras dos policiais não faziam efeito. A mãe assume que também já bateu em Marlon e que chegou a amarrá-lo no quarto com cordas e correntes. Não resolveu o problema. Ele não está precisando ser preso, ele está precisando de tratamento. frequentou o Kratod por seis meses antes da primeira internação. Numa ocasião em que foi até o Kratod, Rebeca levou o facão de Marlon para comprovar que está com seus filhos, inclusive Marlon, correndo risco de vida. Eu disse, gente, eu estou vindo aqui buscar ajuda. Ameaçou. Queria chamar a imprensa se não dessem uma solução. Porque quantas vezes eu vim aqui pedir ajuda para o meu filho e vocês não estão me ajudando. Vocês não estão levando o caso em consideração. Queria internação. Que o juiz liberasse uma liminar porque ele não estava em condições de viver com a gente aqui em casa. Não conseguiu acolhimento. Nem eu indo com um facão se comoveram. Nem preencheram um papel dizendo que o caso era grave. Era urgente. Eles não estão ligando. Recebeu a seguinte orientação. O que a senhora pode estar fazendo é retirar ele de dentro da sua casa. Ir à delegacia de mulher, fazer um boletim de ocorrência e tirar ele de dentro de casa. Rebeca reconhece nessa fase que o filho não é um vagabundo, mas que está doente precisando de ajuda. Conta que a última vez em que foi pedir auxílio no CAPES, inclusive também levou uma faca que Marlon tinha guardado embaixo do colchão. Recebeu do assistente social orientação parecida. Olha, mãe, eu não posso fazer nada. Ou a senhora vai à delegacia e tira ele de dentro da casa, ou a senhora vai continuar correndo risco com ele. E a senhora tem duas filhas. O filho, o usuário de substâncias, perde o status de filho por representantes do Estado. Sendo mãe, Rebeca é muito criticada no bairro pela forma que conduz a educação dos filhos. A sociedade me criticou muito. Eu falei, não, gente, eu não coloquei filho no mundo para isso aí. Eu coloquei para ser um homem de bem. Chora ao relatar o quanto investiu em ensinamentos para que não pegassem uma agulha de ninguém. Rebeca é parada pelos vizinhos do bairro que, num tom de cobrança, exigem saber por que não internam, prende e amarra Marlon. O que mais lhe dói é como as pessoas olham para o seu filho. A pessoa olha aquele dali e diz, não tem mais jeito. Aquele dali a qualquer hora vai aparecer morto. E isso não se deu apenas fora de casa. Parte da sua família, também sem apresentar uma solução, a responsabiliza. Sendo assim, parou de buscar ajuda legal. Passou a ameaçá-lo com os meninos lá de baixo, jovens que trabalham numa das biqueiras do bairro. No início, eram apenas ameaças. Marlon parecia temer. Depois, foi deixando de sentir medo. Marlon não acreditou. Então, uma noite que estava causando na rua sem querer entrar, Rebeca foi pedir ajuda aos meninos, de fato. Quando percebeu, pareceu ter se apavorado e apavorou. E aí, Rebeca, diz o seguinte, eu escutei uma voz, ele estava com a faca na mão, grudou na minha blusa e falou, eu quero cinco reais, mãe. Aí deixei chinelo, corri descalça, larguei tudo. Noutro episódio, em que Marlon sumiu com a bicicleta do vizinho, que custava quatrocentos reais e que vendeu por cinco, Rebeca foi falar com um dos caras novamente. Mas, dessa vez, não houve apavoro, confusão, apenas ameaças que em nada pareciam blefes. Marlon quase morreu. Não morreu porque eu entrei na frente e os caras não matou. Rebeca conta que havia sete caras numa roda. Esses entrevistavam o dono da bicicleta, que sabia quem tinha pego. Ele havia emprestado para Marlon, que a trocou por uma pedra de craque. A família pagou o valor, os cinco reais, e ouviram, agora que pagaram, você vai apanhar. Desceram por Marlon para a mata. Rebeca diz, se eu não estivesse lá, tinham matado ele. Essa espécie de tribunal foi determinante para Marlon ser internado pela primeira vez via Kratode. embora fosse cliente da biqueira, Marlon estava ficando muito louco direto, apavorando na rua, furtando vizinhos e a família chamava demais a atenção com a polícia. Ambos estavam causando adversidades para o tráfico. Cresceram sabendo as consequências. Aí a gente, aí a Rebeca diz, aí a gente falou, você prefere o quê? Ou se internar ou morrer na mão desses caras? Ninguém suportava mais Marlon, nem ele mesmo. Contou-me que antes da internação estava virado três dias. Três dias seguidos sem dormir, sem comer, sem beber, sem nada, nada no estômago. Estava comendo nada. Mesmo assim, Marlon ainda conseguiu negociar a sua internação com a família. Primeiro fumou um cigarro, depois pediu outra e perguntou, mas eu não vou, mas eu não vou sem fumar a minha última pedra de crack. Rebeca cedeu, deu-lhe o dinheiro, fumou, pediu mais. Esse movimento durou a noite toda. A última pedra nunca acabava para Marlon na véspera de sua ida ao Kratode. Rebeca não sabia se conseguiria a internação, mas foi a primeira vez que Marlon disse sim, na associação de Rebeca, sim, para Deus. Foram numa quinta-feira. No Kratode, dessa vez, foi definido o caso para internação em comunidade terapêutica. Não havia vaga. Pediram para a família voltar no outro dia. Marlon não queria voltar. Sendo assim, nova negociação, mais dinheiro, intenso uso de crack. Antes de conseguir o que queria, internar Marlon, Rebeca buscou também outros caminhos. fui na Umbanda para ver se resolvia a situação. Revela ter feito vários trabalhos e justifica-se, afirmando nunca ter feito mal para ninguém. Rebeca afirma que a internação será de seis meses, com a possibilidade de o filho permanecer por mais três, completando nove meses. Após um mês na comunidade terapêutica, Marlon fará visitas. Inicialmente, necessitará que alguém autorizado, melhor que seja da família, vá buscá-lo e levá-lo uma vez por mês. Passando esse período, Marlon poderá vir sozinho para casa a cada 15 dias. Sairá na sexta-feira à tarde e retornará na segunda-feira de manhã. Durante esse processo, a confiança de Rebeca oscila. Na prévia da primeira saída de Marlon, temeu e disse para o filho que talvez ele não pudesse visitá-los. Aí ela me conta, eu não falei que era por causa das drogas. Com suas ressus, como são chamadas as vindas para casa, não teve recaída. Resistiu bem ao que assustava Rebeca e aos profissionais da comunidade terapêutica. Ter contato com pessoas que fazem ou fizeram uso de substâncias. Cinco minutos, de novo. Obrigado, querido. Tanto é que Rebeca confirma, a gente levava aquele susto quando a gente via, né? Na segunda ressur, Marlon foi visitar um senhor. A mãe, com medo, mandou a irmã Natália ir atrás do filho, que foi e não o trouxe. Natália é quem mandou você deixar ele lá sozinho. Volta lá agora e pega o seu irmão. Essa foi a orientação fornecida pela comunidade terapêutica. Marlon não poderia sair sozinho nas primeiras reintegrações à sociedade. Se fossem na padaria, teria de levá-lo. No culto, idem, ele tinha que estar junto com a família. A família nunca tinha funcionado assim. Logo, não deu certo. E as situações se repetiam. Um amigo de Marlon, Rogério, que faz tratamento químico, há 20 anos e que também estava internado, veio para a casa. A família de Rebeca tinha um almoço para ir e Marlon não quis. Preferiu estar na casa desse amigo. fizeram pipoca, a mulher deles estava lá, comeram, ficou aquela festa, assistiram filme. Rebeca conta que no fim da tarde Marlon telefonou e foi encontrá-los na festa. Inclusive, a vizinha até falou para a minha filha, como ele vai vir para cá? Porque tinha bebida alcoólica. Mãe e filha se olharam. Natália anunciou que era o momento de a família aprender a lidar com isso. Rebeca catou a fala da filha. Não adianta a gente ficar com não pode isso, não pode aquilo. Ele tem que ver, mas saber que não pode tocar. Marlon foi e se divertiu normal. No retorno de uma ressur para a comunidade terapêutica, dois outros rapazes que também estavam acolhidos ficaram de brincadeirinhas com Marlon. A questão foi a seguinte, entrou droga dentro da comunidade terapêutica. Essa foi a história inicial. Um rapaz que não saiu de ressur deu dinheiro para outro trazer maconha. As brincadeiras eram que Marlon tinha entrado com maconha, mas o acontecimento não parou aí. Marlon relata que os dois disseram que ele havia usado droga lá dentro. Os coordenadores ouviram e apoiados na aparência cansada de Marlon chamaram-no para uma entrevista. O abordaram da seguinte maneira, gente. Você usou droga, vai. Fala pra nós aí que você fez? Aí começaram com desdém. Você não usou nenhuma maconhinha? Nenhum craque? Insistiram. Marlon respondeu-lhes que não. Então, aos gritos, exigiram que ele fizesse o teste de urina. Caso não fizesse, chamariam a polícia. Marlon debateu lá dentro. Meu sangue já subiu na hora. Ligou para a Rebeca, que pedia para o filho se acalmar. Sem chance. A indignação de Rebeca parte por desacreditarem do questionamento que ela respondia todas as vezes que Marlon vinha para casa. Lembra-se que participou de todas as reuniões e que não foi à toa, e sim para aprender, para saber lidar com as coisas. A gente é a prova viva, ela diz. A gente estava respondendo ao questionário. Se ele tivesse ligado aqui, eu saía do meu serviço e já ia direto para lá resolver. Acredita que para uma pessoa sair da situação que seu filho se encontra é necessário um voto de confiança. E não o deram. Aí Rebeca diz, eu acredito que isso tenha mexido com o psicológico dele. Quer dizer, não foi dada a oportunidade e achou um absurdo, um descaso como o filho foi tratado. Com Marlon em casa, Rebeca tentou fazer a manutenção da sua abstinência. Um amigo da família havia saído de internação. Como Marlon não saiu da comunidade terapêutica com receita médica, o amigo disse, eu tenho remédios, que é a mesma coisa que ele tem. Forneceu a Marlon que começou a tomar medicação, só que dava muito sono. As irmãs viram Marlon fumando cigarros. A mãe o alertou. Se voltar com o cigarro, vai voltar com tudo o que você era antes. Rebeca conta que antes de voltar com o craque, o filho estava fumando maconha. Mesmo antes do acolhimento na comunidade terapêutica, em momentos de crise, já fazia a substituição de craque por maconha. Segundo Rebeca, ficava de boa. Um minuto, Taldivão. Eu vou passar um pouquinho, por favor. Marlon voltou a fazer o uso radical de craque. Retornou-se colocando mais em risco, furtando com mais frequência e de vizinhos mais próximos da família. Leva tudo de valor de dentro de casa com mais regularidade também passou a fazer uso de craque no quintal de sua casa, urina e defeca nesse local. Rebeca, ao mesmo tempo que tenta convencê-lo a se internar, novamente, secretamente, tem lhe dado dinheiro para fumar. Por financiar o uso, a mãe sente-se mal e ela diz, porque eu estou dando dinheiro para ele destruir a vida dele. Tem consciência de que não pode impedir a sua morte, mas está apenas prorrogando a sua vida. Nesse tempo, tem testado, tentado fazê-lo retornar a CT, a comunidade terapêutica, para se desintoxicar, para limpar o seu corpo. Assume não saber o que fazer. Eu não sei. A autoridade vai ter que fazer alguma coisa. Eles no Cratódio vão ter que fazer alguma coisa. Pergunta-se como é que eu vou ficar com esse menino usando o craque aqui, com todas essas crianças aqui. E aí a gente tem que procurar quem tem mais autoridade. descontente, não se sentindo ajudada pelas autoridades, Rebeca faz acusações, diz que o sistema todo é uma máfia. E ela põe, nem bem conclui o tratamento de um usuário, querem tirar aquele lá que não concluiu para pegar outro para pagar mais dinheiro. Garante que o tráfico, o governo, o PCC estão de mãos dadas. Confia a vida do filho a ela e a sua dia e turna, luta diária, além das orações. Porque se eu não fosse, se eu fosse esperar a ajuda deles, o meu filho já estaria morto. É por causa que Deus está tendo a misericórdia sobre a vida dele, porque eu fui buscar a ajuda do Estado. E lá nada fizeram. Ele está na beira do abismo. Afirma não estar bem. E que seu Estado piorou muito depois de ter inalado a fumaça do crack. E aí ela me conta. Fui falar para ele não usar droga lá. Justo na hora que eu fui falar, ele coisou. Garante ter ficado com o período de abstinência do crack. Diz que não tinha ideia de que a substância do crack podia fazer aquilo. A fumaça. Só foi uma tragada, ele baforou e eu estava desprevenida. E eu inalei aquela fumaça. No primeiro momento lhe deu um branco. Depois ficou normal. E depois se viu louca. Tinha que usar para ter prazer. Ajoelhada disse não acredito, senhor, que eu peguei isso aí do meu filho. As pernas formigaram, os pés ficaram inquietos. Quando urinou, comprovou que Marlon havia lhe contado que o resíduo da droga sai no xixi e no cocô. É branco e parece um chiclete. Tipo aquela nata de leite. Fica nadando sobre a sua urina. Descreve seu corpo no período de abstinência. Tudo formigava. Aí subia, vinha para o organismo, para o cérebro. Agora eu sei, porque eu passei na pele. Eu passei. A partir dessa experiência, a Rebeca levanta uma questão. Eu fiquei assim, parada, pensando. Aí eu fiquei pensando. Quando você fica pensando, você já fica com vontade de usar droga. É psicológico também, não é não? Incomodada, a mãe reconhece que para muitos não é doença, é uma safadeza. Já pensou assim também? Sente que algo mudou em sua vida após o filho ter baforado o craque nela. Deus teve o domínio sobre a sua vida. Ela veio mostrar que isso, ele veio mostrar que isso não é uma safadeza. Isso não é. Isso é uma doença espiritual e uma doença carnal. Demonstra-se esgotada diante do fenômeno. Eu não sei o meu limite para te falar. Passou do limite. Reconhece ter feito de tudo que já ouviu como alternativa. Expulsou o filho de casa, desfez de suas poucas roupas, amarrou, bateu, não resolveu. Só não mandou os caras matarem o filho. Sente-se o tempo inteiro sendo desobedecida por Marlon. Parece que eu falo assim. Vai lá e rouba, fulano. Para ela, o filho não reconhece seus esforços. Ele não vê que estou terminando a minha casa, que eu preciso terminar isso aí. Isso aí vai dinheiro. Entendeu? As crianças querem que eu arrume a casa direitinho. Depois, eu não vou arrumar a casa. Um segundo, por favor. Depois que inalou a fumaça, passou a enxergar com tristeza o filho e tem se esforçado buscando forças na igreja para manter a esperança. Vem-lhe a sensação de incapacidade por ter colocado um ser humano no mundo e ter se tornado nisso aí. Não dá para acreditar que essa doença faz isso com o ser humano. O que eu fiz? Será que não dei amor para o meu filho? O que faltou? Eu tinha mais um pouco para falar, mas vou parar aqui e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Adilon. Muito obrigado pela sua exposição. Nós temos ainda 45 minutos da nossa mesa. Eu gostaria de convidar agora a debatedora a fazer uso da fala por meia hora. Eu imagino que seja um tempo razoável. e nós estamos muito interessados em ouvir as suas palavras agora. Berenice, seja bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigada. Não quero usar esse tempo excessivo, não. Eu quero escutar mais. Eu vou devolver para que Larissa, Bárbara e Odilon possam usar mais desse espaço. Mais uma vez, agradeço imensamente ao convido, parabenizo aos organizadores quem está nos ajudando aqui na questão técnica. Muito obrigada. Muito obrigada, Igor, pela condição da atividade. Muito obrigada, Pedro e Paulo e parabéns. Parabéns a todas, a Bárbara, a Larissa e ao Odilon pelos trabalhos fantásticos. E, obviamente, esses parabéns também são extensão para o Pedro. Que beleza de evento, que não é bom, não é bom escutar vocês, saber dessas pesquisas que da importância das pesquisas que vocês estão fazendo. Na verdade, eu não tenho nenhuma questão. Eu queria comentar desse lugar. Primeiro, embora a questão, a categoria maternidade não apareça com muita força na pesquisa da Larissa, e ela falou em algum momento que algumas dessas mulheres são mães também, talvez, eu não sei se de repente aqui nós estamos diante de algo que... Porque eu acho que é isso, quer dizer, hoje de manhã eu fiz uma fala longa, pensando, como a coisa do Estado, como é que o Estado vai se relacionar com esses corpos que reproduzem. e agora à tarde eu me vejo com pesquisas como da Bárbara e do Odilon que esse lugar de desespero dessas mulheres, quer dizer, como que a maternidade ela é politizada em um lugar onde, na teoria política, para quem trabalha com a ideia do espaço público, seria um lugar não política. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Se você pudesse, Larissa, comentar um pouco mais, se você... Assim, você falou em algum momento, por que fluxo? Eu até acho que eu entendo a noção do fluxo porque é coisa do movimento, quer dizer, ninguém é dali, ninguém fica ali, a ideia do movimento, da passagem, a partir do, pouco que eu conheci do trabalho da pesquisa brilhante do Igor e do livro que ele escreveu, que eles escreveu, o Pedro e o Igor, mas eu queria ver essa noção de território, como é que se constitui um território, se produz determinadas posições identitárias, será que isso é possível falar, na ideia do fluxo. E fiquei pensando sobre se você repete algumas vezes a ideia de que a vítima não são vítimas. E talvez fosse, não sei, mas eu acho que talvez fosse o caso de repensar a própria noção de vítima, a categoria vítima que nós trabalhamos, porque às vezes quando a gente fala da vítima, noção de vítima, a gente pensa que é aquela pessoa esvaziada de agência. Essas pessoas são vítimas, elas são, no sentido de que elas têm um projeto político para determinadas populações, portanto, não estou falando de... eu acho que é isso, você tem essa tensão que vocês trazem para a gente aqui nessa tarde. Existe uma tensão o tempo inteiro com o Estado, o Estado que te ferra, que te mata, que te destrói, que não dá assistência, não é? Mas que você precisa desse Estado. Quer dizer, como é que... Isso, na verdade, não sou eu, não é inversão minha, eu estou obviamente dialogando aqui com vocês e com a Judith Butler, um lugar que você é negado de toda a humanidade, também é um lugar que você tem que entrar e conhecer as técnicas, as burocracias, o inferno que é, mas antes fazer isso do que ser aquela ideia do homem diante da lei, do carpe, aquela figura que não entra e fica esperando. Mas, então, eu queria escutar um pouco mais essas mulheres, as que fazem o fluxo. E é interessante que você falou que tem... Quando você falou mulheres estão no fluxo, imediatamente na minha cabeça o ponto de unidade possível entre elas talvez fosse o próprio crack. Aí você me traz um dado bastante interessante que algumas não são usuárias, provavelmente comercializam, e aí se produz como eu não sou isso, talvez seja um tipo de diferenciação de uma produção de uma certa hierarquia, olha, eu estou aqui mas eu não misturo com isso, eu não sou assim. Mas, assim, te escutar mais, um pouco mais sobre essa noção do fluxo, da tua pesquisa, então pensar contigo, será que... Eu acho que a ideia da vítima precisaria, porque a gente está sempre colocando em contraponto, a ideia da vítima como aquela dispossuída de agência, aquela que está completamente paralisada diante do outro, e aí precisa que alguém fale por ela, diga o que ela sente. Porque eu acho que não são coisas opostas, sabe? Eu acho que tem uma política mesmo de produção permanente, de precarização desses sujeitos, dessas pessoas, né? Intencional. Mas a vida flui, a vida segue, né? Eu quero estar bonita, eu quero colocar o batom, vou me organizar, vou fazer, quer dizer, toda a história, inclusive, de como é construída as políticas públicas que é relatada, inclusive, no projeto de Braços Abertos. Então, eu queria discutir um pouco mais sobre isso, sabe? Bárbara, eu acho que enquanto você estava falando, eu estava o tempo inteiro, né? Pensando, até separei aqui para compartilhar com vocês, duas fotos. Vocês estão vendo essa foto? Aparece para vocês? Não. Não? Não, não está aparecendo. Não tem problema, mas, é assim, eu queria mostrar para vocês, eu acho que já tem alguma coisa atrás, deixa eu ver se eu fecho aqui, só um minutinho, deixa eu ver se eu fechando isso aqui, é muito rapidamente, que talvez seja importante porque eu gostaria de conversar com você. Agora aparece? Sim, agora sim. Então, veja, o que que são, eu vou mostrar essa foto e uma outra outra foto? Ops, estou em algum lugar que eu não sei mais, espera aí, só um minutinho, por favor. Essa foto, ela é no campo de refugiados na Palestina, chamado Aida. Esse menino, esse jovem, ele foi executado pela polícia israelense, na minha cabeça foi muito, isso foi uma foto que eu tirei em 2017, e eu estou com essa foto muito na mão, assim, porque eu estou organizando uma exposição virtual por conta da catástrofe palestina que vai ser no mês que vem, me impressionou muito o seguinte, eu estava em um campo de refugiados, vou interromper aqui, e comecei a andar, e nas paredes dos campos tem essas fotos, várias fotos de jovens, tem um atral que eu queria mostrar de um garoto que talvez com um desenho de talvez de 12 anos, as pessoas, as famílias expõem, colocam nas paredes dos campos os seus filhos que foram executados, que foram assassinados pela polícia israelense, e eu pensava, mas como é possível, se eles estão no campo de refugiados, que eles foram deslocados de um lugar para o outro, e suponha que como é campo, portanto, não tem um Estado, que teria, portanto, um tipo de, devido a tamanha vulnerabilidade, que teria uma proteção que o exército de Israel não teria possível, não entraria ali, desde o engano, não tem isso, os caras entram atirando, e o tempo e o tempo, quando você estava falando da questão das mães, eu estava me lembrando justamente também das mães palestinas, que também, são muitos jovens que morrem, então, quando não são executados, mutila-se, aí você tem uma construção coletiva ali para esse lugar desse sujeito na sociedade palestina, que é a ideia do mártir, ele é um mártir, ele deu a vida, então, ele entra na ideia de que aquelas figuras, isso é a minha interpretação, a ideia de que aquelas figuras que estão ali com o desejo de executar, tal, tal, passa a me constituir, quer dizer, não é ele morreu, ele não morreu, a verdade é que essas pessoas que foram executadas, não morrem, me impressiona como que, então, isso você traz a sua pesquisa, tem algumas outras pesquisas, claramente você conhece, o trabalho da Adriana, tal, como é possível você, eu às vezes me tento fazer um movimento de empatia com essas mulheres, né, que perderam seus filhos, é de uma dor tão extraordinária, tão imensa, né, como é possível, e aí, claro, né, como você faz para transformar o luto, né, na luta, entrando, como eu falei anteriormente, dentro de um estado que você sabe que foi que matou o teu filho, né, eu queria te perguntar, são basicamente homens, né, que morrem, são homens que morrem, né, homens jovens, e nós estamos diante de um outro tipo de constituição de um sujeito coletivo, vou usar os nomes que a gente dispõe, né, que se organiza, que tem uma pauta de justiça, mas exatamente em torno daquilo que é negado como a esfera da política, se você ler a interpretação do Hegel sobre Antígona, né, Antígona, ela, e é a interpretação, porque Antígona é aquela figura que desobedece o estado e decide dar um funeral para o seu irmão, fala assim, não, a tua lei é creonte, não vale para mim nada, né, o que vale, eu vou, a tua lei não é nada diante de uma lei antes dos tempos, que é a lei dos deuses, toda pessoa tem direito a ter um funeral, e ela rompe, então, com a ideia do estado. Essa leitura, a ideia, a leitura do Hegel sobre a presença feminina no espaço público é a presença que é o seguinte, é a presença da emoção, do afeto, aquilo, portanto, da família, que é o caos, por quê? O estado, o espaço público teria que ser o espaço da razão, dos debates, das grandes ideias, para você ver que, de fato, não serve para a gente essas teorias, lembrando hoje do que o... Serve, 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 para a gente ter inspiração, a gente tem que ler para ter inspiração, e falar, não, nós temos um movimento social, nós temos sujeito, construído em torno do amor, construído em torno do afeto, não é? E essa leitura do Hegel é a leitura que vai se tornar clássica e que, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil vai falar, a oposição entre o público e o privado, o feminino como sendo da esfera do privado e o masculino da esfera do público, da razão. Felizmente, tem uma pessoa chamada Judith Butler que vai salvar a antígona desses homens e vai dizer o seguinte, é o feminino que vai entrar na esfera pública e vai disputar de igual para igual trazendo outros tipos de sentidos. Bom, digo tudo isso, certamente você está lendo esse referencial para dizer da importância que é uma pesquisa como essa, gente, como é fundamental, porque nós temos mães que se organizam e que impressionam o Estado e colocam tudo o que é o Estado assassino numa esfera de um nível de dor, porque a questão que estava havendo outro, eu assisti em algumas partes do julgamento do George Floyd, que é muito próximo em termos dos argumentos, das estratégias que se utilizam também nos Estados Unidos. acho que tem realmente um treinamento, o alto de resistência é um treinamento que o Estado dá para construir uma narrativa, construir tudo. Então, dizer que da importância da tua pesquisa, queria ponderar contigo, eu entendo que você está falando da ideia da corporalidade como pesquisadora de quando você, sendo uma mulher negra, está com mulheres negras, isso tem entrado no campo sim, que algumas coisas, isso eu senti muito porque eu fiz minha dissertação sobre masculinidades, seria outro trabalho se fosse um homem, eu tenho certeza disso, porque teria visto o que eu não vi, teria acesso a informações, bom, não sei, mas eu acho que sim, os corpos são corpos marcados, quando você entra no campo, você não fala, agora eu sou uma pesquisadora, essa historinha para boi dormir do positivismo, isso não é assim, mas vejam, e as mulheres brancas? Porque tem mulheres brancas, isso eu queria também dizer assim, então você vai, isso vai ser um problema, quer dizer, como é que você também pode ter pelo teu treino profissional como pesquisadora, para que não pense que o fato de você ter esse processo de identificação corpórea, não pense, não acho que é uma palavra boa, mas que essa tua entrada, você vai encontrar mulheres pobres, mulheres brancas, faveladas, periféricas, e que sofrem, compartilham a mesma dor que estão ali organizando, pensar um pouco como é que seria isso, o que eu queria mais te falar, então, é, dizer a importância do teu trabalho, e te desejar muito boa sorte, porque eu estou ansiosa para ler a tua escrita, o que vem vindo aí, e o fato, mas quer dizer, imagina, como é que, categorias que falam de teoria política, que falam de organização de movimento social, que não tem noção do que acontece no Brasil e na América Latina com os assassinatos, com a execução, é que se constitui esse movimento potente, é claro que você já viu o documentário alto de resistência, daquela, e é um enfrentamento, quer dizer, toda vez é você reviver, ressuscitar as mesmas dores, para o Odilon, gente, é impressionante, impressionante, como que, hoje eu fiz uma nota de rodapé na minha palestra, e quando o Odilon estava falando, eu estava pensando, cadê os pais, cadê os homens, onde estão os homens, inclusive a pergunta que eu faço, para todas vocês, para Larissa, e para a Bia, cadê os homens, onde eles estão, e é louco, porque essas mães, estão ali, lutando, por justiça, para os seus filhos, podem ser que tenham outros filhos, e que daqui a pouco esses filhos vão se casar e possivelmente vão abandonar as suas mulheres também, cadê os homens, onde eles estão, eles não aparecem, isso eu digo para todas vocês, porque é o seguinte, o que eu acho interessante na análise do gênero, é pensar, por mais que os homens não apareçam nas narrativas das colaboradoras, eu acho que vocês têm que trazer, ao meu ver, porque quando a gente fala muito na questão de educação de gênero, na questão de pensar a diversidade, de como são os processos de formação dos sujeitos no mundo, veja, porque uma mãe que fala que conforme a gente foi tendo acesso a essa narrativa, esse texto maravilhoso que o Odilon apresentou para a gente, a gente vai acompanhando, é quase que a ideia de um calvário, quer dizer, é o nível de naturalização, eu mereço, porque eu fiz escolhas, a gente vai acompanhando isso, e vai falar assim, pô, mas acontece que ela tem os outros filhos e ela está falando para você, né, Odilon, e os filhos estão escutando, quer dizer, os filhos vão ter a permissão, eu estou tentando entender o seguinte, como que, eu estou falando hoje de manhã de um texto, de algo que acontece no século XIX, e agora vocês me trazem pesquisas sobre a questão de gênero, onde a paternidade, como também no século XIX não aparecia, agora também não aparece, como que é algo que estrutura essas relações sociais, isso tem impactos tremendos, inclusive na questão da psicanálise, a psicanálise feita na Europa certamente não serve para a gente, porque nós temos famílias e temos arranjos muito diferentes, serve no sentido se a gente for criativo e termos outros tipos de aproximações, porque o sofrimento dessa mulher é tão extraordinário, e assim, e é um pouco essa coisa assim, eu tenho que fazer porque eu sou a mãe, eu tenho que, essa é a minha obrigação, eu mesmo sou uma pessoa que fui criada, fui criada sem pai, agora, eu me pergunto, agora é uma questão outra que eu também apresento para vocês e vou concluir para que eu quero escutar mais vocês, e assim, o feminismo negro, o feminismo negro, eu fico, eu tenho pensado muito nisso, quando você lê os textos das feministas negras e a ideia da visibilidade, onde a questão feminista tem a questão de gênero e raça que está ali articulado, a mim parece que o inimigo no sentido é feio, mas a alteridade, a diferença que me consta é muito em torno, o feminismo negro está muito discutindo com o feminismo branco, dizendo como que essa mulher que se fala do feminismo é uma mulher universal, branca, e que existe uma diferença que nossos focos são marcados. Perfeito. Qual que é a questão que eu queria trazer para compartilhar com vocês em voz alta? As mulheres negras morrem mais que as mulheres brancas. Eu não estou com os dados aqui do mapa da violência. Nós não temos o nível de interação, de casamento interétnico, raciais no Brasil. Certamente quem mata as mulheres negras são os homens negros. e eu perguntei isso para amigas minhas que trabalham com dados da violência com relação às mulheres negras e tal, e por quê? Bom, os homens negros são naturalmente mais violentos, é um absurdo, claro que não, mas por que que nas reflexões do feminismo negro essa questão de gênero, essa violência que acontece dos homens negros que matam suas companheiras brancas? Eu estava ali na dissertação de uma estudante que está falando de feminicídio e ela localiza a única responsabilidade o Estado. Mas quem mata as mulheres negras não é o Estado, são os homens. Por que que o feminismo negro não coloca na dimensão que eu acho que seria essa discussão? Aí vocês me apresentam a pesquisa de vocês. Eu tenho uma hipótese. Essas mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, essas mulheres que são mães, que veem seus filhos sendo executados, elas têm uma aliança diferente, se estabelece uma aliança diferente. Uma aliança por um passado, pelo medo de que se eu denunciar o meu companheiro ele vai morrer na cadeia, possivelmente, ou não vai sair nunca mais de lá. Eu estou apontando uma questão de como lidar a ausência que vocês falam são mulheres negras, da Colândia, a maternidade, são mulheres negras. Eu chamo a discussão para a questão do feminismo negro, que eu acho que tem como alteridade uma discussão muito forte com o feminismo branco. Perfeito. Mas as mulheres negras estão morrendo, são abandonadas. E, ao meu ver, o feminismo negro, então, que são mulheres negras, para tentar entender é que sabem que não é o nível que o mundo lá fora, tanto para os meus filhos, que são negros, quanto para o meu marido, que é negro, é diferente. Se eu denunciar, é possível que ele não volte mais. Para tentar entender. Eu estou colocando a questão e estou tentando oferecer uma hipótese, uma possibilidade, porque é muito abandono, gente. É muita dor. É isso. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, Berenice, pelas suas palavras. Ajudou a trazer várias questões aqui que agora a Larissa, a Bárbara e o Odilon vão ter oportunidade de responder, de debater, enfim. Eu acho que nós temos ainda 25 minutos, então, se cada um de vocês falasse por cinco, sete minutos, daria para todos vocês falarem. Vamos começar, então, pela ordem com a Larissa. Larissa, a palavra é sua. Obrigada, Igor. Professor Berenice, eu estou aqui muito impactada com as tuas provocações, estou aqui refletindo a respeito de onde foram parar, de fato, os homens na minha pesquisa. Começando aí pela parte, acho que mais, menos complexa, talvez, que é explicar o fluxo, assim como o professor Igor define e a Taniele Rui também, eu entendo o fluxo como um aglomerado de pessoas, usuários de crack, que flutuam no território e se movimentam em função da comercialização e do uso de crack. Então, esse fluxo tem como característica marcante a itinerância, não está sempre no mesmo espaço. Eu estive, não comentei no início, mas eu estive diretamente no fluxo algumas vezes em companhia de alguns voluntários de ONGs e alguns colegas do CAPES, onde eu trabalhava também, e encontrei o fluxo em diferentes endereços, na mesma região, no mesmo território, mas em diferentes endereços, inclusive diferente endereço também da época que eu trabalhava no de braços abertos. Uma outra concepção de fluxo que eu trago também para o meu debate é a noção do fluxo menstrual, que é uma questão que, em função da ação estatal, da preocupação estatal com esses corpos que não podem se reproduzir porque representam um risco social, existe, inclusive eu trago até uma pesquisa que, a única pesquisa que enfocou mulheres do fluxo, publicada recentemente, se tratou de um estudo experimental implantando, fazendo implantes de anticoncepcionais intradérmicos em algumas das mulheres. E aí eu faço uma crítica a respeito dessa normatização, desse controle dos corpos, quando não se tem, por outro lado, cuidado com esse fluxo dessa mulher. Então, muitas mulheres buscavam as oficinas e muito envergonhadas, chamando de canto, falando muito timidamente, se dentre aqueles materiais todos para cuidado do corpo, se tinha absorvente higiênico para doação. inclusive, a Carmen fala da ideia da criação da oficina de autocuidado, que surge a partir da confecção de calcinhas, porque esse item, apesar dos diversos materiais que flutuam pelo fluxo enquanto doações, eles não, a calcinha não é um item aí muito disponibilizado para elas. das mulheres com que eu tive contato, uma delas era gestante, inclusive, ela estava, essa eu acho que é o ponto fora da curva aí, ela estava assim com seu companheiro, o casal buscava as oficinas, inclusive, como forma de redução de danos, ele já estava sem uso do crack algumas semanas, trabalhando com reciclagem, ela no início, quando eu a conheci, no início de sua participação nas oficinas, ela estava tentando diminuir o uso do crack e planejar, tinha começado o pré-natal e planejava ir ao CAPS para tentar reduzir ou parar com o uso do crack em função da gravidez, porque ela não queria perder aquele bebê, assim como tinha perdido os outros três filhos, perder a guarda, no caso desses outros três filhos que estavam sob responsabilidade da avó materna. Então, essa gravidez aí funcionava como uma motivação para essa mulher manter-se controlada em relação ao seu uso, no caso dela, assim, do crack, para que pudesse ter garantia de permanecer com o seu bebê, permanecer com o seu filho. Eles planejavam, eles moravam numa maloca, numa barraquinha próxima ao fluxo e planejavam alugar um quarto. Para isso, ela precisava reduzir o uso da droga e estar nas oficinas, participar das atividades era uma forma de manter-se distante do crack e conseguir, inclusive, materiais donativos para a composição do enxoval dela. Então, não tive acesso a outras mulheres gestantes a não ser essa, mas muitas delas eram mães e traziam o desejo de estar com esses filhos, o desejo de reencontrar-se com esses filhos como um provocador de agências no sentido de não se aniquilarem. Eu estou aqui, a condição é precária, mas eu preciso cuidar de mim porque eu tenho alguém me esperando. E pensando na questão da vítima, de fato, acho que me expresso mal porque eu questiono a condição de vulnerável e não necessariamente de vítima. Pensando na Butler quando diz que a vulnerabilidade é inerente ao sujeito, diz especificamente ao indivíduo e, portanto, pode ser enrijecido, pode ser engessado, eu problematizo a questão da precariedade enquanto uma condição precária em função de relações de poder, em função de movimentos externos a esses sujeitos. Então, essas mulheres são vítimas também, mas elas também são agentes porque não são exclusivamente vulneráveis. Tem histórias de vulnerabilidades diversas, sim, mas a situação em que elas estão é de precariedade, de uma condição criada socialmente, culturalmente, em relação com operada por diferentes relações de poder, então, não diz da individualidade delas, da condição individual, que, sim, é de muita agência, agência no sentido de esperar, de esperançar por dias melhores, de esperançar por apoio, inclusive estatal, para se organizarem, para ter acesso às suas famílias pregressas, para reencontrarem com familiares e para ter o direito à habitação, à morada, como é o caso desse casal, que estavam grávidos e, curiosamente, eles se colocavam como grávidos, estamos grávidos. E acho que é isso. vou ficar com essa provocação também a respeito de cadê esses homens negros na vida dessas mulheres negras também, cadê esses homens, esses parceiros que elas tanto trazem seus discursos quanto aos casamentos, aos descasamentos, aos rompimentos, ele era meu marido, eu tenho outro marido, mas sempre vou amar aquele, esses homens estão muito presentes no discurso dessas mulheres, mas muito pouco agentes na vida delas. Acho que é isso. Obrigada. Muito obrigado, Larissa. Nós ainda temos 15 minutos, então vamos passar aqui agora para ouvir as considerações da Bárbara. Bárbara, a palavra é sua. Muito obrigada, professora, pelas contribuições também, acho que estão ressoando aqui comigo, acho que essa questão dos homens muito bem observado, muito bem colocado, eu fiquei aqui me perguntando também, acho que esse que a Larissa falou aparece bastante também no meu campo, os homens são muito invocados, existem histórias sobre os homens, mas cadê os homens? Por que a luta é das mães? Cadê esses pais? Quem são os pais desses filhos? E aí gostei também dessa hipótese trazida, dessa mulher também pensar num certo cuidado, num manejo da violência ali também, pensando num cuidado, numa proteção, mas eu fiquei pensando, eu acho que o meu campo me suscita bastante a pensar na questão da naturalização das violências na vida das mulheres negras, né? Eu acho que existe uma ideia de casamento, de relacionamento, que tem muito a ver com acho que esse desdobrar acho que até da questão da escravidão mesmo, do lugar da mulher negra, do corpo da mulher negra, né? A mulher negra não é pra casar, é da questão do estupro, eu acho que tá tudo muito dentro desse imaginário também, né? O que o corpo de uma mulher negra evoca? Então eu fiquei pensando nisso, assim, parece que esses dias foi até curioso, eu tava conversando com uma das minhas interlocutoras e ela contando, né? De como que era o casamento dela, de ser agredida, de ser violentada, ela foi passista de escola de samba e aí ela me contou de o ex-marido pegar ela pelo cabelo no meio da quadra e sair arrastando e aí eu perguntei pra ela, né? Mas o que você acha que acontecia? O que que era isso? Ele tinha ciúmes? O que que era? Né? E aí ela virou pra mim e falou assim, ah, isso é machismo, né, Bárbara? E aí eu fiquei pensando nisso, assim, que eu acho que também é uma coisa muito nova, assim, pra essas mulheres. Eu acho que tem uma naturalização e que hoje a gente tá falando um pouco mais, tá nomeando um pouco mais. Talvez no feminismo branco isso já tenha se dado antes, né? Acho que o feminismo branco talvez já se lance, né, com essa perspectiva de igualdade, abaixo machismo. Eu acho que tem uma coisa muito recente de acesso das mulheres negras a um lugar de sujeito mesmo, né? Pelo menos, acho que aqui pensando nos meus contextos, né, com as mães que eu tenho trabalhado, eu acho que vão acessando esses lugares políticos, essas ideias, né, do que é respeito, do que é o machismo, do que é o racismo. Acho que até também muito depois da morte dos filhos, que aí vai se encontrar com o movimento social, o movimento social vai dizer um monte de coisa, vai inclusive dizer, né, que olha, sua voz é importante, você tem que dizer, né, hoje você que importa a voz que vai denunciar a violência de Estado no Brasil, né, pra uma mulher que era empregada doméstica, passou 40 anos dentro da casa dos patrões, assim, então, eu acho que tem um movimento muito, um tanto nesse sentido, né, fiquei aqui pensando, e sobre a questão de pesquisar com mulheres negras e também existirem mulheres brancas que perdem os filhos, acho que, de fato, encontrei também, eu conversei com muitas mães e acabei elegendo essas três mães como minhas entrelocutoras por uma questão de afinidade, de possibilidade, né, de a gente ter esse contato mais próximo, mas tem vários fatos muito curiosos, por exemplo, as mães de Mogi das Cruzes, elas elegeram uma professora pra ser como a coordenadora, né, do grupo, acreditando que justamente por ela ter esse distanciamento afetivo, ela poder olhar com uma certa, um certo distanciamento, né, e conseguir organizar o grupo, né, de um jeito menos imbuído pela emoção. Então, eu conheci, conversei com algumas mães também brancas, mas no fringido dos ovos e, né, dentro das possibilidades de pesquisa, eu acredito que, acho que até por uma questão de identificação, enfim, outras questões de disponibilidade, de tempo e tudo mais, eu acabei trabalhando com mulheres negras, então esse recorte tá bastante, acho que explícito, né, no meu trabalho, mas eu acho que a gente tá falando de populações pretas, a gente tá falando de populações pobres, periféricas, faveladas, né, então, e eu acho que tem isso também, acho que dentro do próprio grupo de mães essa diferenciação não acontece, né, ai, você é branca, você, né, todas somos mães, que é um fenômeno interessante também, bom, mas acho que era isso que eu queria já pensei em dizer, obrigada mais uma vez. Muito bacana, Bárbara, obrigado. Bem, agora eu passo a palavra, nós temos ainda dez minutos, eu passo a palavra para o Odilon falar a respeito dos comentários da debatedora, por favor, Odilon. Obrigado, gente, obrigado mesmo, assim, vocês me ajudam a respirar melhor, obrigado, sabe, a minha energia muda quando eu estou com vocês, obrigado pelo convite. Professora, faz muito tempo que quero bater um papo com a senhora, admiro demais, né, obrigado, quero apresentar, poder apresentar também o meu trabalho para a senhora. Ouvir, né, a senhora, esta etapa da pesquisa chamada Negro Drama, ela foi concluída e foi transformada em livro até, em que tive o prazer de Pedro Paulo fazer um dos prefácios, né, meu orientador. Professora, claro que quando a gente vem fazer uma apresentação, a gente faz uma aposta no que a gente vai apresentar e tal, mas a... E isso principalmente pelo pouco tempo que temos aqui. Quando estava desenvolvendo a minha pesquisa, os caminhos que vim pensando e que fui percebendo e fui aprendendo com as minhas interlocutoras é de que é de que a coisa não é fechada, né, ela vai se abrindo nesse cotidiano aí e na vida, né, então, esta forma que fui apresentando e quando apresento Rebeca, ela, claro, não é a única interlocutora da minha pesquisa, né, e eu estou dizendo isso porque esse tem que fazer, esse tem que suportar, nesta mesma mulher também oscila e claro que na pesquisa eu também apresento outra que simplesmente fechou a porta para a filha. A senhora me entende? Então, tomou outra posição, né, é... Porque isso vai se misturando, a gente nunca é somente um, nós somos uma legião, né, e é isso que fui aprendendo com essas mulheres, é... e aí eu queria trazer uma questão que é, dentro da política de drogas, há muita mentira e muita hipocrisia, né, e que vai brincando ali com a vida dessas pessoas e eu digo isso porque pela maioria, né, quando a gente, pela boa parte da nossa população, a gente vai entendendo que ali faltou o Estado e eu vou dizer na pesquisa que não, ali tem... é muito investimento do Estado para que tudo isso esteja acontecendo. E aí, o que me chama a atenção para trazer a essa mesa é justamente as formas de agência dessas mulheres que mostram ter muito mais habilidade com a questão do que o próprio Estado. Puxa, eu acabei de falar de uma mulher aqui, evangélica, que suporta a substituição da substância crack por maconha dentro da casa dela. Coisa que o Estado, neste momento, discutir a cannabis, tanto o uso medicinal quanto terapêutico, treme. Então, esta mulher, dentro da sua agência, ela demonstra para mim muito mais habilidade do que o próprio Estado. E o que vou aprendendo também com essas mulheres, na produção da sua própria família, que embora a gente, ou parte da nossa sociedade tente enquadrar a família em algo ali, papai, mamãe, filhinho, naquela forma doriana, essas mulheres vão também me mostrando que não, que essa ideia de família escapa e já escapou há muito tempo e essas mesmas famílias vão se metamorfoseando e se reestruturando diante da vida. A senhora me entende? E aí, sobre o retrato que a senhora mostrou, dentro da minha pesquisa eu vejo uma coisa que é, a senhora diz que quando não mata, fere, aleja, e quem é executado não morre. A senhora sabe que dentro de todas as famílias com quem convivir, a prisão, o aprisionamento desses filhos é tido como uma forma de cuidado? Afinal, na cadeia está mais protegido? E aí eu penso o seguinte, dentro dessas, disso que eu estou chamando de habilidade que essas mulheres nos apresentam e que o Estado, a meu ver, não tem conseguido apresentar, é que me parece que essas mulheres conseguem assumir o seu não saber frente a algo tão complexo. um fenômeno tão complexo como a questão do crack, como a questão da dependência química, como assim é chamada, e prefiro chamar de uso radical, elas conseguem unir o saber adquirido e também o não saber. E aí eu vou trazer o nome desse seminário, da gente poder discutir as diferenças. dentro da macropolítica ali do Estado, a gente não tem conseguido discutir, a gente não tem conseguido ter essa ampliação no diálogo. Isso me chamou muita atenção. Elas, sim, elas não... As agências, o que eu quero dizer é que as agências desempenhadas por elas não são tidas como heróicas, mas o Estado continua com a mentira de falar que vai resolver a questão da Cracolândia. Elas não. Elas continuam tentando ali fazer, fazer. E sobre a questão dos pais, para finalizar, Igor, dos homens, pais, eu apresento um tanto deles na minha tese, no meu livro. Um tanto como eles se relacionaram com mulheres e filhos e tal. Isso pelas narrativas delas. Eu até tentei me aproximar de um que, inclusive, fazia o uso de crack com a filha, mas não tive sucesso. E aí vou ter que disparar. Se a senhora me levar para Brasília, eu entro nesse projeto com a senhora, sem dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Odilon. O Pedro entrou aqui. Quer falar alguma coisa, Pedro, para irmos terminando? Eu só quero agradecer, agradecer Berenice, Odilon, Bárbara, Larissa, o Igor, que eu estou vendo aqui do jeito que aparece um por um. Muito obrigado. Obrigado ao Paulo que está aí cuidando da gente por trás. A pós-graduação de saúde coletiva, ao Richard, que está assistindo a gente no YouTube, que está fazendo até perguntas aí. Ao Departamento de Medicina Preventiva, que nos deu todo esse suporte na sua chefe de apartamento, que é a Rose. E até gente que não aparece, mas que fez um trabalho lindo de divulgação nos banners, no vídeo, que é o meu amigo Neto, que fez toda a arte, que ajuda a gente sempre que pode. Então, é um grupinho muito bom. E lembrar que duas mulheres negras, um trabalho maravilhoso, fazendo pesquisas fortes, o Odilon, que foi operário, chão de fábrica, fez um mestrado lindo sobre isso, voltou a chão de fábrica, depois foi fazer a tese dele sobre Cracolândia, sobre as mães, sobre a agência. O Igor, que tem pesquisa, não sei, talvez um dos maiores pesquisadores na área de crack do Brasil, que está aqui coordenando. eu não tinha esse viés de carcereiro dele, que a gente está brincando aqui, mas ele é muito bom para coordenar. Então, fiquei muito feliz. Eu não ia falar desse tanto, mas eu fiquei feliz e queria agradecer a vocês. Era só isso. Nós temos ainda um minuto, Berenice, você quer dar um despedido pessoal? Eu agradecer imensamente, ansiosíssima, para ler o trabalho de Larissa, da Bárbara, parabenizar o trabalho do Odilon. o que eu posso falar de se agradecer? Muito obrigada e desejo que todos fiquem bem, com saúde, protegidos, vocês, a família. Te agradeço muito, Igor, pela condução, ao Pedro. Até a próxima mesa, acho que vai ser na quinta-feira. Bem, foi ótimo, então. Vão em paz e que Deus os acompanhe.